Lana, o que aconteceu? Por que está tão triste? Minnie, eu perdi um jogo de tênis. Está tudo bem. Vamos, por que não ri um pouco? Mas isso não é engraçado. Mas será? Se você fizer uma careta. Uma careta? E como se faz isso? Vou te contar. Vamos fazer caretas, várias caras e facetas. Vamos fazer caretas, legais e espoletas. Ergue a sobrancelha, levante o queixo, faz biquinho e dê um sorriso. Vamos fazer caretas, legais e espoletas. Fazendo uma cara feliz, uma cara feliz, uma cara feliz. Fazendo uma cara feliz, me deixa bem feliz. Dê um sorrisinho e mostre os dentes. Mulher feliz e fique contente, assim que eu fico feliz. Com uma cara bem feliz. Isso é ótimo, Len! Fazendo uma cara triste, uma cara triste, uma cara triste. Fazendo uma cara triste, uma cara muito triste. Olhos caídos, faz um beicinho, contrai os lábios e coloque pra fora. Assim que eu fico triste, com uma cara muito triste. Fazendo uma cara braba, uma cara braba, uma cara braba. Fazendo uma cara braba, uma cara muito braba. Entre a sobrancelha e abaixo o meio, dentes rangendo e pulsos pra cima. Assim que eu fico braba. Mas espere, não sei porquê. Vamos fazer caretas, várias caras e facetas. Vamos fazer caretas, legais e espoletas. Bom trabalho, Len! É assim que você fica sempre sorrindo. E diga... Tchirri! Tchau! Oi, eu sou o Len. Oi, eu sou a Minnie. Vamos jogar... Vamos jogar... Cobras escadas! Vamos lá! Hã? Você primeiro, Len! Tá certo! Oh-oh! Você tirou apenas dois! Você precisa de seis pra começar! Tá bom! Uhul! Tirei dois! Lá vou eu! Sua vez! Ei! Aqui vou eu! Tirei sete! Uau! Legal, Len! Minha vez! Oba! Tirei quatro! Ah, não! Ih, peguei uma escada! Yay! Minha vez de novo! É! Minha vez! Tirei cinco! Oh! Uau! Escapei da cobra! Essa foi por pouco! Tirei onze! Hahaha! Estou chegando perto! Tirei três! Muita sorte! Oba! Hã? Peguei outra escada! Yay! Hahaha! Hã? 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 Oh, não! Uau! Outra chance! Tirei sete! Minha vez! Tirei nove! Tô chegando! Hã? 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 Olha como você está assustado, Len! Minha vez! Tirei oito! Não é super legal? Yay! Estou nos setenta e oito! Espera aí! Vamos ver agora! Tirei cinco! E uma escada também, Minnie! Yay! Uau! Você está me alcançando, Len! Ei! Tirei quatro! Vamos lá! Cuidado! Quem que está ganhando agora, hein, Minnie? Ah, não! Uhum! Posso jogar mais uma vez! Quatro de novo! É a minha vez! Vamos! Vamos! Oba! Cinco! Estou quase ganhando! Estou de volta no jogo! Noventa e seis! Yay! Preciso de apenas quatro pra ganhar! Ah, não! Não vai, não! Sou eu de novo! Ah, não! Ah, não! Ai! Assim, não! Agora é minha vez! Não! Não! Oba! Tirei seis! Minnie, já estou na sua frente! E posso jogar mais uma vez! Ah! Um, dois... Yay! Eu ganhei! Yeah! Eu sou o campeão! Oi, Len! Oi, Minnie! Oi, Minnie! Vamos cantar a canção das formas! Você topa? Vem comigo! Cantar a canção das formas! Pegue três lados iguais! O que eles formam? Triângulo tem três lados com a fatia desse bolo! Pegue quatro lados iguais! O que eles mostram? Quadrado tem quatro lados, um dado e uma janela! Pegue um O ou um zero, o que ele é agora? Um círculo! Uma roda! Ela gira, gira e gira! Pegue outros quatro curtos e longos, cante um pouco mais! Retângulo, teclado, TV e uma porta! Oi, Minnie! Oi, Len! Vamos cantar a canção das formas! Você topa? Vem comigo! E cante a canção das formas! Círculo, quadrado, triângulo, retângulo, formas legais em todo lugar! Pra meninos e meninas! Eu sou o Len! Eu sou o Minnie! Vamos cantar a canção das formas! Junte-se a nós! Vem com a gente! Cante junto a canção das formas! Círculo, quadrado, triângulo, retângulo! Cante junto a canção das formas! Oi, eu sou a Minnie! Vamos aprender formas! Yay! O que é isso? Eu sei! Um triângulo! Onde nós vemos isso? Uma fatia de bolo! Yay! O que é isso? Eu sei! Um quadrado! Ah! Onde nós vemos isso? Uma caixa! Uma janela! Yay! O que é isso? Eu sei! Um círculo! Onde nós vemos isso? Uma roda! Uma bola! Sim! O que é isso? Eu sei! Um retângulo! Onde nós vemos isso? Uma televisão! Uma porta! Oi, Len! Oi, Minnie! Yay! O que aprendemos hoje? Círculo! Retângulo! Triângulo! Quadrado! Yay! Isso foi muito divertido! Tchau, tchau!